Agora que consegui relaxar, estou sem inspiração para escrever. Só vou relatar algumas coisas para gerar reflexão. Estávamos no lugar para visitar regiões dos antepassados e caímos no furacão dos acontecimentos. Pesava em mim as palavras de Jesus, quem é teu próximo? Eles estavam ali na minha frente. Decidimos contactar e ajudar pelo menos uma família. Eram muitas crianças, mulheres e impressionava o número de homens. Tentava entender por que a grande maioria de homens, fugindo do serviço militar, escondendo de ser alvo dos radicais, era a lei do mais forte. Homens conseguem com mais facilidade superar situações de crise. Lições tiramos com certeza. A cena mexe com nossos porões. Difícil observar e assistir sem emocionar. O acampamento provisório estava setorizado. Barracas com roupas doadas, onde as mulheres escolhiam por cores ou tamanhos. Espaços livres, onde os jovens jogam e crianças brincam. Local central, onde é servido refeições, café. Vários voluntários identificados ajudam em diferentes serviços, até como intérpretes. Policiais ficam à volta, algumas famílias dentro das barracas improvisadas. Na estação de Quelet, em Budapeste, na hora do embarque, policiais delimitavam a área onde eles podiam passar. Foram colocadas fitas brancas que separavam o grupo dos outros passageiros. E marcavam onde o grupo ficaria e policiais faziam o controle de operação. Outros passageiros embarcaram primeiro. Depois veio a ordem que eles poderiam subir. Era um bloco compacto. A grande maioria, de cabeça baixa, até as crianças. Algumas carregavam um brinquedo. Os adultos, no máximo, uma mochila. Os rostos refletiam pensamentos de tristeza e dúvida do que os aguardava. Era claro o sentimento de tristeza e deixei tudo para trás. Repórteres acompanhavam a fila e entrevistavam os que aguardavam a ordem de embarque. Não se ouvia uma palavra. Talvez foram orientados ao silêncio? Não sei. Cheguei até a pensar. Será que este embarque representa para eles uma busca por vida melhor ou somente desespero? De qualquer forma, agora o que valia era a vida. Chegar a um destino onde possa viver sem bombas e risco de morte a todo momento. Alguns não conseguiram ir com este grupo. Jornalistas, à volta dos que ficaram, solicitavam entrevistas. Um voluntário me ajudou com interpretação. Conseguimos comprar vários tickets para distribuir entre os que não tinham condições. O assunto mexe com nossas entranhas. Acho que o motivo seja nossas referências e códigos de ética. A Bíblia é um texto de povo em situação de diáspora para pessoas em situação de peregrinação. Somos um povo em situação de trânsito, vivendo no provisório. Aqui não é nossa pátria. A pergunta que ficou e o sentimento que predominava em mim ao ver aqueles refugiados em Budapeste, o que é chegar em casa? A crise migratória nos remete a esta reflexão. O que é sentir-se em casa? A palavra de Deus nos adverte a não esquecer que somos peregrinos e aguardamos a nossa pátria celestial. Estamos no provisório. Ansiamos pela vida plena prometida. O caminhante pode buscar qualidade de vida sem perder suas prioridades de completar a jornada. Às vezes nos concentramos demais em aprofundar raízes e a acomodação toma conta. Esquecemos a razão da nossa existência como cristãos. Transitoriedade deve nos remeter a uma reflexão sobre o sentido da vida aqui no planeta. Contribuir para o cumprimento do propósito de Deus para o mundo. Perigoso será quando nos sentirmos em casa, aonde estamos atualmente. Perigoso será quando nos sentirmos em casa.